Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Polícia Penal de Minas. Direito Constitucional, hoje vamos trabalhar um ponto bem específico que vai aparecer no seu concurso público. Nós vamos trabalhar hoje os servidores públicos, vocês daqui a pouco, depois de aprovados, empossados no cargo de policiais penais de Minas, vocês serão servidores públicos do Estado de Minas. E a gente vai estar aqui super orgulhosos da sua aprovação. Só que para isso, você precisa conhecer alguns preceitos importantes, alguns conceitos importantes sobre essa nobre função de ser servidor público. E aqui, pessoal, a gente vai estudar o artigo 37. Para a aula de hoje, eu trouxe pontos específicos do artigo 37 da Constituição Federal, naqueles incisos que tratam da funcionalidade e administração do servidor público. Trouxe conceitos específicos, e aqui eu vou trabalhar alguns conceitos que muitos candidatos têm dúvida, não sabem ali distinguir um do outro, e hoje eu vou solucionar as dúvidas desses conceitos básicos. Lógico que a gente vai ver alguns incisos do artigo 37. Já te adianto que para a sua prova, você precisará conhecê-los, precisará estudar esses incisos. No nosso curso regular, nós estudamos todos os incisos do artigo 37. Então, você vai ter aula comigo, você vai ver todos esses incisos, a gente vai trabalhar um por um. Eu vou te mostrar pontos específicos e a forma como o seu examinador pode te cobrar, e prova. Mas na aula de hoje, eu selecionei conceitos básicos, para que você tenha aí, forme aí essa noção, essa introdução da questão do servidor público. Vamos começar a trabalhar? Vem comigo, então. Vamos começar direito constitucional da administração pública, agentes públicos. Então, agora, dentro do tema administração pública, a gente trabalha os agentes públicos. A administração pública, nós temos o conceito, as noções gerais, quando a gente trabalha o artigo 37 caput, e agentes públicos, é o artigo 37 incisos, todos os seus incisos, artigo 40 e artigo 41, que trata aí dos servidores públicos. Quando eu falo em agentes públicos, o que seria agente público? Agentes públicos, então, é considerado como qualquer pessoa que age em nome do Estado, independentemente de vínculo jurídico, ainda que atue sem remuneração ou transitoriamente. Isso aqui é muito importante, por quê? A ideia que as pessoas têm de agentes públicos são aquelas pessoas que vão atuar com vínculo com a administração pública e que, necessariamente, precisam ter uma remuneração. Nem sempre. Por exemplo, quando nós temos lá o agente público, quando o jurado é convocado para o tribunal do júri, ali ele está exercendo uma função administrativa. Naquela situação do júri, que a pessoa é convocada para o júri, ele está atuando, ele é ali um agente público. Por exemplo, temos as características que no nosso curso regular a gente estuda, as diferenciações, mas ali ele é um agente público. Por quê? Ele está atuando em nome da administração pública, em nome do Poder Judiciário, mas ele é de forma transitória, por certo período de tempo. Então, olha só, a Lei 8.429 vai falar para a gente o seguinte, reputa-se agente público, ou seja, considera-se agente público para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, por tempo determinado, de forma transitória, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. E as entidades são da administração pública direta e da administração pública indireta. Então, o que é agente público? É qualquer pessoa que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, de forma transitória e sem remuneração, seja através de uma eleição, de uma nomeação para aquela função, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura, de se ingressar naquele cargo, naquela função, seja aí por um mandato, por um emprego público, por um vínculo com a administração, é considerado agente público. Então, perceba que quando o examinador fala em agente público, ele traz um conceito amplo de agente público. Pode ser aquele que tem um vínculo direto com a administração, pode ser aquele que tem um vínculo transitório. Quando a administração, por exemplo, me chama para atuar de forma voluntária para a administração, exercer um serviço voluntário, uma atividade voluntária, eu estou ali exercendo, eu sou agente público da administração, agente público em colaboração. Eu estou colaborando com a administração pública. Então, você vai levar para a sua prova que agente público é todo aquele que exerce transitorialmente sem remuneração, ou sem remuneração, então pode ser remunerado ou sem remuneração, qualquer atividade na administração pública. É considerado agente público, tá? Por quê? Porque é aquela pessoa que vai agir em nome da administração pública. vai agir em nome da administração pública. Bom, aqui eu quero máxima atenção de vocês. Por quê? Nós vimos que agente público ou servidor público é aquela pessoa que vai exercer, ainda que transitorialmente ou sem remuneração, atividade dentro da administração pública. E aqui eu tenho dois conceitos diferentes. Nós temos os servidores públicos chamados seletistas e nós temos os servidores públicos chamados estatutários. Você que está assistindo essa aula, está estudando para passar no concurso, você será, quando aprovado no concurso, da polícia penal, você será um servidor público estatutário. E eu já te mostro o porquê. E aí você deve estar pensando, professora, mas o que é um servidor público seletista? O servidor público seletista, pessoal, é aquele servidor que ele vai ser aprovado em um concurso público, ele vai estudar igual você está estudando, ele vai ser aprovado em um concurso público e, posteriormente, após a sua aprovação, ele vai ser chamado para assinar um contrato de emprego. Então, ele assina um contrato. Eu falei aqui em termos de posse? Não. Eu falei em contrato. Então, o servidor público, ele presta o concurso público, mas ele vai ser regido por um contrato. Público. Além disso, todos os seus direitos e obrigações estão previstos no contrato, desde que respeitadas as regras mínimas da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Outro ponto. O servidor seletista, então, ele não é regido por um estatuto, ele é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, das Leis Trabalhistas. Pensando nisso, você já vai saber que a relação dele com o poder público é uma relação contratual. E detalhe, o servidor seletista, mesmo ele sendo aprovado, presta atenção, mesmo ele sendo aprovado em um concurso público, ele não tem vínculo definitivo com a administração pública. ele não tem a chamada estabilidade, que já já a gente vai ver o que é essa estabilidade. Aí você deve estar pensando, professora, mas ele estudou, passou no concurso público, e ele não tem a chamada estabilidade? Estabilidade, não. Porque é um concurso específico, ele é regido pela CLT, ele é contratado da administração pública. Ele não tem estabilidade. E aí vem a diferença do servidor estatutário. Por quê? O servidor estatutário também vai ser aprovado em um concurso público. Você que está estudando, você vai ser aprovado no concurso público. Você vai ser convocado mediante nomeação. O governador do estado vai te nomear para que você seja o servidor público do estado de Minas, integrantes do órgão da segurança pública, da polícia penal. E você vai tomar posse, se Deus quiser. Eu ouvi um amém aí em casa, todo mundo falou amém, você vai tomar posse. Para assumir o quê? O cargo da polícia penal. Mesma coisa lá do seletista. Fez o concurso público, passou no concurso, foi chamado para assinar um contrato. O estatutário não. Você fez o concurso público, você passou no concurso, você foi chamado para ser nomeado. E para tomar posse. Primeiro vem a sua nomeação, você primeiro vai ser nomeado, depois você vai tomar posse no seu cargo. Ou seja, você vai assumir aquele cargo público. E aí, pessoal, a diferença do seletista para o estatutário, para o servidor estatutário, é que o servidor estatutário tem as suas regras regidas pelos estatutos. Pelo estatuto da polícia penal, pelo estatuto da polícia civil, pelo estatuto da polícia federal, pelo estatuto da polícia militar, pelo estatuto da magistratura. São concursos públicos de servidores estatutários. Estatutários vêm de estatuto. Para o servidor estatutário, aqui nós temos a chamada estabilidade. Então, você está estudando aí, você não está estudando aí para ser mandado embora amanhã. Não, você vai ter estabilidade. E já, já a gente vai ver os requisitos para você conseguir a sua estabilidade. Porque também não justifica você ser aprovado em um concurso público e vai achar que pode fazer tudo o que você quiser lá dentro depois de aprovado? Não. Se você não respeita as regras, você pode ser demitido, você pode ser exonerado daquela função. Então, nós temos dentro do texto constitucional as hipóteses de perda do cargo público. Então, muito cuidado, tá? Eu tenho alunos que acham que depois de aprovado nunca podem ser demitidos do serviço público. Pode. Pode. E a gente vai estudar quais são essas hipóteses. Tá? Mas, no serviço público, para o servidor estatutário, ele tem muito mais estabilidade do que para o seletista. Porque o seletista, por mais que ele tenha feito um concurso, ele é regido pelas normas da CLT. O estatutário, não. Ele fez um concurso, ele foi aprovado, ele tem a estabilidade. Essa é a principal diferença. Então, se vier na sua prova perguntando qual é a diferença do servidor seletista para o estatutário, você vai lembrar dessa questão. O seletista é regido pela CLT, ele celebra um contrato com a administração pública, apesar de fazer um concurso público. O servidor estatutário, não. O servidor estatutário, ele é aprovado em um concurso público, ele celebra um termo de posse com a administração pública, ele vai, então, ser empossado naquele cargo e ele é regido por um estatuto. O estatuto da sua classe profissional. Então, primeiro ponto. Por que eu sempre trabalho isso? Porque quando eu começo a estudar o artigo 37 com os alunos, muitos ficam perdidos quando a gente fala do servidor seletista e do servidor estatutário. Então, para sanar a dúvida, lembra desse ponto. Pois bem, para todos aqueles que ingressaram no serviço público permanente, seja como servidor empregado, regido pela CLT, seja como estatutário, regido por um estatuto, né? A Constituição Federal exige aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. E aí o artigo 37, inciso 2º, vai nos dizer o seguinte. Muita atenção nesse artigo. A investidura em cargo ou emprego público, cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, em concurso público, ixi, de provas ou provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, o próprio artigo 37, inciso 2, está falando, olha, cargo estatutário, servidor estatutário, emprego, servidor seletista. na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, olha só, o artigo 37 trouxe, trouxe para nós, inciso 2, três espécies de cargos, três espécies, né, de forma de ingresso no serviço público. Seja através do emprego público, seletista, seja através de um cargo público, concurso público estatutário, seja através de uma nomeação do cargo em comissão, que são aquelas cargos que a gente chama de função de confiança, cargos de confiança dos administradores, dos gestores públicos. A diferença aqui do cargo em comissão é que o servidor público, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Servidor não, né? A pessoa que está aí, o agente público que está nessa função em comissão, ela pode ser exonerada a qualquer momento. Assim como ela pode ser nomeada, ela pode ser exonerada. Ela não tem um vínculo garantido com a administração pública. Artigo 37, inciso 2, cai na sua prova o tempo todo. Por quê? Letra de lei. O examinador quer saber se você conhece as espécies, as formas de ingresso na administração pública. Então, mais uma vez, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Vai grifar esse artigo aí, vai lembrar que nós temos três espécies de ingressos no serviço público. Cargo em comissão, emprego público e cargo efetivo com concurso público de provas e provas e títulos. E aí, qual que é a diferença que eu acabei falando? Qual que é a diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão? O cargo efetivo é aquele cargo que vai ser exercido por servidores aprovados mediante concurso público, passíveis de aquisição de estabilidade contam com maior garantia. então você daqui a pouco vai ser efetivado no seu concurso, vai passar no concurso, vai tomar posse, será efetivado. Você, depois de adquirir do período necessário, terá estabilidade no serviço, então você terá mais garantias de permanência no trabalho. Além disso, como depende de concurso público, a nomeação é feita em caráter definitivo. A exceção é quando descumpre as regras, pode ser demitido. mas a regra geral é que depois da nomeação é feita, você tem lá o caráter definitivo do seu cargo. E quando preenchidos os requisitos definidos na Constituição, poderão adquirir a chamada estabilidade, que já já a gente vê o que é estabilidade. Então isso é para o cargo efetivo. Você daqui a pouco, se Deus quiser, será aprovado no concurso, você será um servidor público do Estado de Minas efetivo. E o cargo em comissão. O cargo em comissão é diferente. O servidor público, o agente público, ele não adquire a estabilidade. São cargos de livre nomeação e livre exoneração, aquilo que a gente chama de exoneração ad nutum, a qualquer momento, a critério ali do administração pública. É ocupado em caráter provisório. Você pode ficar lá, por exemplo, se for num município, você pode ficar lá há quatro anos, como você pode ficar 15 dias, um dia, seis meses, um ano. Enquanto você for útil para a administração pública, você permanece. Então, tem um caráter provisório. A escolha das pessoas que vão trabalhar nesse cargo em comissão é feita com base no que? Na confiança. São os chamados cargos de confiança. Todo mundo conhece alguém que exerce um cargo de confiança. cargo de confiança do município X, cargo de confiança do Estado. Você, servidor público, você pode exercer um cargo de confiança, sabia? Quando você for aprovado, se for aí um bom funcionário público, um bom policial penal, e a administração pública tiver interesse, ela pode te nomear para um cargo de confiança. Por quê? Você pode assessorar esse cargo. Você não vai perder o vínculo do seu cargo efetivo, tá? Você pode ser designado para um cargo de confiança, um cargo em comissão. São hipóteses. Podem ser exonerados ad nutum e os servidores comissionados, quem exerce o cargo em comissão são os chamados servidores comissionados, não precisam de concurso público para o provimento do cargo, mas não tem garantia da continuidade da função. Eu, por exemplo, já exerci um cargo de confiança em uma administração pública. No final da gestão, com a entrada de um novo gestor, ele não teve interesse em me manter no cargo, acabei saindo. Então, os cargos em comissão são cargos de confiança do gestor público, seja ele presidente da república, seja ele governador, seja ele prefeito. seja ele da administração pública indireta também, fundação, autarquia, empresa pública, são cargos de confiança. Você não tem estabilidade nenhuma, vínculo nenhum com questão de estabilidade nesse serviço. E aí, o que é essa estabilidade que eu tanto falo? O servidor seletista não tem essa estabilidade, o comissionado não tem essa estabilidade, mas o estatutário tem. A estabilidade, pessoal, e muita atenção aqui, a estabilidade é uma prerrogativa constitucional. Então, está previsto no texto da Constituição, no artigo 37, atribuída aos servidores públicos, detentores de cargos de provimento efetivo, então, só quem é efetivo é que tem essa estabilidade, após a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de permanência no serviço público, desde que não advenha algumas das situações regulamentadas pelo próprio texto constitucional. Então, o texto constitucional vai trazer as hipóteses em que você adquire a estabilidade, a gente já vai trabalhar essas hipóteses. Então, você precisa, para garantir a sua estabilidade no serviço, você precisa preencher aqueles requisitos. Não é simplesmente passar num concurso público, é a ideia que muitos têm, de ser aprovado num concurso público e você tem a estabilidade, não. Você precisa preencher requisitos para ganhar estabilidade no serviço público. Então, após a aquisição dessa estabilidade, o servidor público somente perderá o cargo nas hipóteses previamente definidas na Constituição Federal. E aí, então, essa estabilidade tem previsão lá no artigo 41. O artigo 41 do texto constitucional da Constituição Federal fala do período da estabilidade, em quanto tempo o servidor público vai adquirir, não é pode, vai adquirir essa estabilidade. Então, o capítulo do artigo 41 vai falar assim, olha, são estáveis após três anos, três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, vocês policiais penais, futuros policiais penais, meus queridos, que estão aí estudando para serem aprovados nesse concurso, depois que vocês forem aprovados, três anos depois que vocês adquirirão essa estabilidade no serviço público. Vocês estarão estáveis no serviço. Aqui, eu quero muito cuidado, porque aqui tem pegadinha de prova. O examinador coloca que são estáveis após dois anos de efetivo exercício, os servidores aprovados no concurso público. Não é dois anos, isso mudou há muito, muitos anos, são três anos. então após três anos de efetivo exercício público, depois de aprovado, que vocês vão adquirir então a estabilidade. Conheço vários colegas que foram aprovados recentemente em concursos públicos e que estão aí nesse período probatório, nesse chamado estágio probatório. Esse estágio no qual eles estão caminhando para completar três anos para adquirir a estabilidade. Nesse período, o servidor público não pode cometer nenhum ato atentatório dentro do seu trabalho. Ele tem que andar na linha, gente. Por quê? Porque será feita uma avaliação de desempenho para esse servidor no final. Ele é avaliado constantemente. Então, se ele não tem um bom desempenho, ele pode perder, ele pode não adquirir estabilidade. Vamos supor que ele é um servidor péssimo de serviço, detesta aquela carreira, se iludiu com aquela carreira, chega atrasado, não respeita o superior hierárquio, ele ainda não adquiriu essa estabilidade. O que vai acontecer? A avaliação de desempenho dele vai ser péssima. E aí, é interessante, é eficiente para a administração pública manter aquele servidor? Não. Então, são estáveis após três anos de efetivo exercício, os aprovados no concurso público. E o artigo 41, parágrafo primeiro, vai trazer as hipóteses em que o servidor público pode perder o cargo público. Então, a regra é a chamada estabilidade. E aí, o parágrafo primeiro vai falar, olha, se você servidor público não cumprir esses requisitos, você vai perder o cargo. Então, quais são essas hipóteses em que o servidor público poderá perder o cargo? Primeira, primeira situação, em virtude de sentença judicial transitado em julgado. Servidor público só perde o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. É a primeira possibilidade. Cometeu algum crime relacionado à atividade? Transitou em julgado? Pode perder o cargo público. segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Servidor público, após adquirir a estabilidade, depois de três anos, comete um ato que está indo contra o estatuto do servidor público. Comete um ato ilícito na administração pública. Precisa ser apurado. E aí, vai ser apurado através de um processo administrativo. Esse processo administrativo vai determinar se o servidor público, ele tem condição, apurado se ele tem condição, se ele é culpado ou não por aquele ato que está sendo a ele imputado. Se for, se ele for condenado pela administração pública, ele pode perder o cargo. Mas, para isso, esse processo administrativo tem que ser assegurado para ele a ampla defesa o contraditório. Tem que dar o direito dele produzir as provas, produzir a sua inocência, mostrar para a administração pública que ele é inocente. Tá? E a próxima hipótese, a terceira hipótese, é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Sempre a ampla defesa está presente. É mesmo que a gente vive no Estado Democrático de Direito. E aqui, pessoal, essa avaliação periódica de desempenho é uma avaliação que é feita de tempo em tempo, de acordo com o Estatuto do Servidor Público, para avaliar o desempenho daquele servidor público. Para ver se ele está sendo eficiente, se ele está conseguindo produzir de acordo com o que a administração pública quer. E aí, se essa avaliação de desempenho for negativa, se esse servidor não cumprir as expectativas da administração pública, ele pode perder o cargo. Então, nós temos aqui três hipóteses de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º, em que o servidor público poderá perder o cargo. É a exceção, não confunda, isso é uma exceção, porque a regra é a chamada estabilidade do serviço público. Então, vamos relembrar quais são essas hipóteses da perda do cargo. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada, mediante processo administrativo em que ele seja segurada a ampla defesa, ele vai lá no processo administrativo apresentar a sua defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar a segurada a ampla defesa. Já vi servidor perder o cargo já, nessa hipótese aqui, o processo administrativo, tá? A comissão entendeu que ele infringiu determinada norma do estatuto e aí acabou condenando. Lógico que depois ele recorreu para o Poder Judiciário e aí eu não tive mais notícia, mas ele teve lá suas penalidades, ele perdeu o cargo, foi uma falta, uma coisa muito grave que ele cometeu dentro da administração pública desse local onde ele trabalhava, tá? Então essas são as hipóteses, isso cai em prova, isso despenca em prova, então o artigo 41 e o parágrafo 1º você precisa conhecer, você precisa levar isso para a prova, porque uma vez que o seu edital pediu sobre os agentes públicos, sobre o servidor público, ele vai te cobrar isso. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui a Rossa Mosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para a minha vida, me deu uma perspectiva de vida, se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais. me deu uma perspectiva, porque eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado, eu fiz muito amigo, muito amigo nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. O Robson, Oi, Nero. Você assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí para ver? Vamos lá, cheguei, pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha para a gente assistir aqui. Demorou, né, Nero? Filme sem pipoca não é filme, não. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando, isso é a maior plataforma, gratuita para concurso público do Brasil, Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, Tadio Sofaleiros, sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Bom, pessoal, então trabalhamos a questão da estabilidade, vimos as hipóteses em que o servidor público pode perder o cargo, agora a gente vai trabalhar o chamado estágio probatório. Você, servidor público, futuro servidor público, você passará por esse estágio probatório. E o que é que se chamar de estágio probatório, professora? O estágio probatório, pessoal, é a fase no qual você, aprovado no concurso público, será avaliado. É aquele período entre a aprovação, a nomeação e a posse, então quando você for empossado e começar a trabalhar, até o período em que você vai adquirir a estabilidade. Esse período de três anos é chamado estágio probatório. Você estará ali sendo provado o tempo todo, avaliado o tempo todo. Então, olha só, é a fase no qual o servidor público está sendo avaliado dentro da execução da atividade pública com a intenção de verificar se possui aptidão para o exercício daquelas funções para as quais foi designado. Analisando-se aspectos com sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observando fatores de assiduidade, se você é pontual para chegar no seu serviço, se você é disciplinado, questão da disciplina, capacidade de iniciativa, você tem iniciativa para resolver os problemas lá dentro do estabelecimento prisional ou aonde for necessário? Produtividade, você é aquele servidor que você quer trabalhar ou você é aquele servidor que quer ficar lá braço cruzado vendo o dia passando esperando o dinheiro cair na conta? Isso tudo é avaliado dentro do estágio probatório. Responsabilidade, você é responsável por suas tarefas? Você é responsável lá pela vigilância do estabelecimento prisional, pelos detentos, pelas atividades no qual você vai ser designado? Necessários, então tudo isso é necessário para garantir a deficiência na prestação da atividade pública pelo órgão. Então, em linhas gerais, o estágio probatório é o período no qual você será avaliado com suas qualidades e imperfeições, porque ninguém é perfeito, pela administração pública. Nesse caso, vamos supor, se você não é disciplinado, indisciplinado, faz bagunça, causa, gera confusão lá dentro do estabelecimento prisional, nesse período, na sua avaliação de desempenho, ela vai ser péssima, então você pode vir a perder o cargo público, o seu cargo, cargo de servidor público. Então, o estágio probatório, ele é importante, porque ele é esse período em que você está, você ainda não tem a estabilidade, você está correndo atrás dela, e você, então, será avaliado nesse lapso temporal, estágio probatório. Então, não confunda o estágio probatório com a estabilidade. A estabilidade, após passar por estágio probatório, você já adquire ela, depois de três anos. O estágio probatório é esse lapso temporal, esse período em que você será aí avaliado, tá? Estágio probatório. Resumindo, para a aquisição da estabilidade, que é de três anos após três anos, é indispensável a comprovação de dois requisitos cumulativos, quais sejam. Três anos de efetivo exercício no cargo, então, você tem que trabalhar durante três anos para você adquirir a estabilidade, e aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão especial constituída. Então, além daquela avaliação periódica que vai ser feita de tempo em tempo, você ainda vai passar no final dos três anos, depois de adquirir os três anos, por uma avaliação especial de desempenho. Então, na verdade, você é avaliado várias vezes, e essa avaliação especial de desempenho é que vai determinar se você é apto ou não para o exercício daquela atividade. Tá? Então, muito cuidado aí, vocês futuros policiais penais, conheçam a atividade, tá? Eu sempre falo isso com os alunos, conheçam as atividades, o cargo que você almeja conquistar, que você está estudando, ralando para passar nesse concurso. Muitas vezes, a gente fica muito empolgado com o que a mídia nos coloca, né? Você quer ser policial penal, aí a gente vislumbra uma carreira que talvez você não tenha ali o emocional para aquilo. E aí vai desenvolver uma atividade péssima. então, se você está ralando para passar no concurso, seja um bom profissional. Conheça, vá até os estabelecimentos prisionais, converse com pessoas que atuem como policiais penais, conheça o dia a dia dos policiais penais, para que você não seja barrado aqui, ó, nessa avaliação especial de desempenho. porque é frustrante você trabalhar num lugar que você ralou tanto, batalhou tanto para aquilo, chega lá e fala, nossa, é isso? E aí começar, sabe, a fazer corpo mole? Nesse estágio probatório, você é avaliado o tempo todo. E no final, para adquirir estabilidade, nessa avaliação especial de desempenho, você também será avaliado. Então, não perca a oportunidade, tá? Não perca tempo se iludindo. É lindo a carreira. Eu, eu, eu conheço, tenho vários amigos que são policiais penais, aqui no curso a gente tem os policiais, tem policial penal, fora eu tenho uma colega que é policial penal, tenho dois colegas, né, homens que atuam como policial penal. É uma carreira muito bonita. Então, queira conhecer, queiram aí, é, saber mais como funciona, tá? Para vocês não serem barrados na avaliação periódica, pelo amor de Deus, nessa avaliação especial também, tá? Pelo amor de Deus, lembre aí do conselho da professora, tá? Então, esse é o resumo básico aí do estágio probatório. E aí, trouxe outro conceito para vocês não confundirem, a chamada exoneração da chamada demissão. A exoneração, a demissão vai ocorrer com o servidor público efetivo, então, a demissão do servidor público efetivo vai ocorrer com a perda do cargo em caráter punitivo. Então, quando o servidor público vai ter uma penalidade através do processo administrativo e ele vai perder o cargo, ele vai ser demitido, caráter punitivo, ele está recebendo uma pena por aquilo. Ou seja, é decorrente de uma infração praticada pelo agente. Diferentemente da exoneração, porque a exoneração vai configurar uma situação de perda do cargo, mas sem caráter de penalidade, ocorrendo por situações definidas na legislação. Então, a exoneração, por exemplo, é quando você é servidor público, policial penal, estudou, passou no concurso, adquiriu estabilidade e aí você continuou estudando, você quer uma outra carreira, você está fazendo um trampolim da carreira da polícia penal porque você almeja uma outra carreira. Você não cometeu ato, nenhum ato ilícito, nenhum, então você não vai receber uma punição, você não vai ser demitido, você vai pedir uma exoneração daquele cargo, você será exonerado daquele cargo, de acordo com a legislação do estatuto do servidor. Recentemente, tive uma colega que era servidora pública, de um local, e ela foi aprovada em um outro concurso público, e ela queria tomar posse naquele outro concurso, porque o cargo era melhor, o salário era melhor, era o que ela queria, então ela fez desse cargo que ela tinha, um trampolim para o outro, estava ali enquanto não passava no outro. e aí ela foi aprovada, ela foi chamada para tomar posse então no concurso. E aí ela foi até o primeiro cargo de onde ela era servidora pública e pediu a exoneração para a administração pública. Ela falou, olha, fui aprovada em outro concurso, vou tomar posse lá, eu quero ser exonerada do meu cargo aqui. Então ela foi exonerada, já tomou posse, já está trabalhando nesse outro cargo dela. Então, pessoal, não confunda demissão com exoneração. A demissão, você vai lembrar que é um ato punitivo. O servidor público praticou algum ato ilegal que vai gerar uma penalidade administrativa, então ele pode ser punido. Tá? Demissão. A exoneração vai considerar ali a perda do cargo, mas não por um ato ilícito, mas sim por vontade do servidor público. tem essas duas diferenças, as provas sempre confundem o candidato com relação a isso, trouxe esse conceito que você tem aí no caderno. Tá? E aqui, prazo de validade do concurso público. Isso cai em prova demais. Preste atenção aqui, pessoal. O artigo 37, inciso 3º, fala que o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. Sua prova vai falar assim, olha, o prazo de validade do concurso público é de dois anos. Questão terrada. Por quê? Porque aqui tá falando que é até dois anos. Pode ser que o administração pública fale assim, ah, eu quero esse concurso público de validade de validade por um ano. Ele pode? Pode. Seis meses? Pode. Três anos? Não. Por quê? Porque a validade do concurso público é até dois anos. Só que cuidado, cuidado com essa prorrogação. O concurso público pode ser prorrogado, mas a sua prorrogação vai ser de acordo com a data de validade dele. então se o administrador público fez o concurso público por até um ano, se ele quer prorrogar, ele só pode prorrogar por mais um ano. Se ele fez o concurso para dois anos, validade do concurso público de até dois anos, ele pode prorrogar por igual período, uma vez por igual período, então ele pode prorrogar por mais dois anos. Ele fez o concurso de seis meses. ele pode prorrogar? Pode. Por quanto tempo? Seis meses. Então a prorrogação vai ser de acordo com o período estabelecido da validade daquele concurso. Isso aqui é típico de pegadinha de prova. Vai falar que é de dois anos e vai falar que não pode prorrogar ou que pode prorrogar por um ano. Não, é por igual período. Se o concurso for de dois anos, a validade for dois anos, pode prorrogar por dois anos. Se a validade for de seis meses, só pode prorrogar por seis meses e não dois anos. Outro ponto, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aqueles aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados. Então o que acontece? A administração pública abriu um concurso e começou a chamar o pessoal, só que não chamou todo mundo e aquele concurso está para vencer. Aí a administração fala assim, olha, vamos abrir um outro concurso público? Aí abre outro concurso público para já ir, a gente sabe que o concurso público é demorado, para já ir colocando o pessoal lá para passar e tudo mais. Aí passa, todo mundo passa, aí o que o administrador, o gestor público vira e fala, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o pessoal do primeiro concurso e vamos começar a chamar o pessoal que foi aprovado agora? Isso pode? Não. Olha o que o artigo 37, ciso 4, nos fala, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ou seja, no edital do concurso, aquele que foi aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados. Então, antes do administrador público chamar os aprovados no segundo concurso, ele precisa encerrar a lista do primeiro concurso, mas com atenção, ele precisa chamar a lista se o concurso ainda tiver invalidade, se tiver válido, mesmo com a prorrogação. Porque se já tiver, se ele prorrogou e terminou o prazo, ele não vai chamar mais ninguém não, ele vai chamar do próximo concurso. Então, se o primeiro concurso ainda tiver com prazo de validade aberto, a prorrogação tiver aberta, não se expirou, ele vai ter que chamar aqueles do primeiro concurso. Agora, se tiver com prazo de validade expirado, já venceu, passou dois, vamos supor que ele prorrogou por mais, era de dois anos, ele prorrogou por mais dois, então quatro anos, acabou, ele não vai chamar o pessoal da lista, não. Ele vai chamar o do segundo concurso. Conseguiram entender isso? Se o concurso tiver ainda válido, ele vai chamar todo mundo do primeiro, de acordo com a classificação. Agora, se o primeiro concurso venceu, prazo de validade, se expirou, ele não vai chamar esse não, ele vai chamar do próximo concurso. Uma vez, eu fui explicar isso, uma aluna falou, professora, mas eu não concordo. Eu também não. mas o texto constitucional nos fala, você vai, enquanto for, tiver validade o concurso, você vai chamar com ordem de prioridade aqueles que já foram aprovados no primeiro concurso. Se o prazo se encerrou, se o concurso perdeu a validade, você vai chamar o do segundo concurso. Tá? Trabalhei num município onde o gestor público, ele deixou o prazo, não prorrogou o prazo do concurso, da validade do concurso e se encerrou. E aí, um dia depois, ele queria prorrogar. Eu falei, eu não, né? A assessoria jurídica falou, não, não tem como. Como é que eu vou publicar isso agora, o princípio da publicidade da administração pública? Como é que eu vou publicar hoje esse concurso, a prorrogação da validade do concurso, sendo que ele se encerrou ontem? E aí, a gente ouviu até, né? Não, mas foi ontem. Fala que não deu pra publicar. Gente, o princípio da publicidade tem que ser cumprido na risca. E eu sou daquelas metódicas. Tá? Eu, né, eu no meu dia a dia, eu sou metódica. Se não pode, não pode. Não vem com aquela ideia comigo de abrir uma brechazinha. Pra mim, não tem brecha. Não pode, não pode. Eu não vou ser responsável lá na frente por um ato de improbidade administrativa, por um processo, por um descuido. Então, quem trabalha na administração pública, pessoal, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu sou até muito chata com relação a isso. Porque, se não pode, pra mim, não pode. Morreu ali. Tá? Então, cuidado aí com esse prazo, entender esse prazo aí do artigo 37, inciso 4, dessa prorrogação e da convocação pros concursados. Muito bem. O requisito básico para garantia da impessoalidade, moralidade, isonomia, né, que são os princípios lá da administração pública, no acesso a cargos públicos, é através da realização do concurso público, seja de provas ou de provas e títulos, uma vez que os critérios de seleção são objetivos. Não se admitindo quaisquer espécies de favoritismo ou discriminação indevida. Então, o princípio da igualdade no concurso público tá ali expresso, né, o princípio lá da impessoalidade, da moralidade, o administrador público, ele não vai falar assim, olha, eu quero só fulano de tal pra concorrer ao concurso. Não, quem quiser. Então, aí a gente vê o princípio da moralidade, da impessoalidade, da eficiência da administração pública sendo praticada. Não se admite no Brasil a escolha de candidatos baseado somente em concurso de títulos, não existe. Servidor público foi aprovado somente por título, não existe, tá? Existe esse encargo em comissão, você pode nomear pelos títulos que a pessoa tem, mas servidor público estatutário, não. tá? Você não aprova ninguém no concurso público só pelo título, não. E não se admite qualquer espécie de provimento derivado que permita ao servidor público assumir carga em outra carreira que não aquela em que foi regularmente investido para o meio de concurso. Então, você faz o concurso pra ser policial penal, a administração pública do Estado vira e fala assim, olha, você tem cara de ser juiz de direito, vou te colocar pra ser juiz. Pode? Não, você não fez concurso pra juiz, você não pode ter ali um desvio de finalidade pro cargo. É o que fala aqui, olha, não se admite qualquer espécie de provimento derivado que permita ao servidor assumir carga em outra carreira que não aquele que ele foi aprovado. Então, passou pra polícia penal, você vai tomar posse no cargo da polícia penal, passou pra juiz, você vai tomar posse no cargo da magistratura. São coisas distintas, não caça confusão não, porque não pode, é vedado pelo texto constitucional. O edital poderá dispor, o edital do concurso, poderá dispor a cerca do concurso com prazo inferior a dois anos, no entanto, a prorrogação será por igual período e uma única vez. Acabei de falar isso com vocês a respeito dessa prorrogação. As prorrogações devem ocorrer antes do término da vigência originária, acabei de falar, dei o exemplo lá do município onde eu trabalhava, que a administração pública deixou o concurso vencer e no dia seguinte queria publicar, não pode, tem que ser dentro da prazo de validade. E a anulação da nomeação em decorrência da irregularidade do concurso público deve respeitar o devido processo legal. Então, a anulação de nomeação deve respeitar o devido processo legal, deve dar ali contraditória e ampla defesa. Aconteceu, salvo engano, no Rio de Janeiro uma anulação de um concurso público de nomeação de servidores, salvo engano, da defensoria pública em que o concurso já tinha aspirado prazo de validade e a administração pública não avaliou, não observou e nomeou, então, os defensores públicos. E depois constatou-se que essa nomeação era irregular depois de um tempo, constatou que essa nomeação era irregular, precisou anular. Só que essa anulação foi através de um devido processo legal, foi dado garantia constitucional de ampla defesa e contraditória pros defensores públicos que tinham sido impostados na época, nomeados na época ao cargo e a administração pública também de justificar aquele erro grotesco que aconteceu. Então, é isso que tá falando, olha, anulação de nomeação em decorrência de irregularidade do concurso público deve respeitar o devido processo legal. Qualquer coisa dentro da administração pública tem que ser respeitado o devido processo legal. E artigo 37, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui eu tenho as chamadas contratações temporárias. A administração pública pode sim contratar de forma temporária, mas tem que justificar a medida excepcional. A regra é que se faça concurso público, com a exceção é que seja feita, então, a contratação excepcional temporária por tempo determinado. E aqui, pessoal, nós temos a possibilidade de acumular cargos. Esse inciso cai bastante também. É o inciso 16, que fala que é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, a regra é não pode acumular cargos públicos. Mas se houver compatibilidade de horário desde que preenchidos, o que diz o inciso 16, pode. Então, quem pode acumular cargos? Pessoas, dois cargos de professor, então, eu tenho um cargo de professor, eu posso acumular outro cargo de professor? Posso. Está na administração pública, ou servidora pública. Um cargo de professor com um técnico ou um cargo científico, uma graduação, por exemplo, e dois cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Por exemplo, o enfermeiro pode ter dois cargos públicos, o médico pode ter dois cargos públicos, o psicólogo pode ter dois cargos públicos, o fisioterapeuta, pessoas ligadas ali à saúde podem acumular dois cargos públicos, conforme o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Então, são pontos básicos que você precisa levar para a sua prova, que você precisa conhecer, lembrando que no nosso curso regular eu trabalho todos esses incisos, com todos esses aspectos, aqui eu trabalhei só alguns artigos, alguns incisos, mas eu trabalho todos os incisos dentro do artigo 37. Tá? Então, esses são os pontos principais que eu quero que você tome bastante cuidado, tenha bastante atenção para não errar na hora da prova. Feita tais considerações, eu agradeço muito o carinho de vocês por ter ficado comigo até agora. A gente se encontra numa próxima aula para a gente tratar de outros assuntos que podem aparecer no seu edital. Sem contar que o nosso curso regular ele está completo com todas as disciplinas que vão aparecer no seu edital e lá a gente vai trabalhar com mais tempos, assuntos mais polêmicos, eu vou te mostrar. Um grande abraço, bons estudos aí e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí